Foi numa fecha gelicuba livre Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa no segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo então você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna this E te abraçava do you wanna this Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna this E te abraçava do you wanna this Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Foi numa fecha gelicuba livre E na vitrola o uísque agogou A meia luz o som de Johnny River Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa no segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo então você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna this E te abraçava do you wanna this Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna this E te abraçava do you wanna this Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Ei, ei, oh, oh, oh Ei, ei, oh, oh Ei, ei, oh, oh Eu perguntava do you wanna this E te abraçava do you wanna this Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna this E te abraçava do you wanna this Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna this E te abraçava do you wanna this Lembrava-se, um sonho amar não faz mal Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrava-se, um sonho amar não faz mal Lembrava-se, um sonho amar não faz mal Lembrava-se, um sonho amar não faz mal Lembrava-se